Tá na hora de revelar pra todo o Brasil quem é a grande vencedora da noite. E eu vou começar anunciando a terceira colocada do Miss Brasil Be Emotion 2016. Ela é a Miss Maranhão. Parabéns Miss Maranhão. Obrigado pela participação, muito sucesso pra você. Agora eu te pergunto, quanta emoção cabe numa noite só? Se gravássemos a batida dos corações, essas duas mulheres que agora estão no palco, teríamos certamente uma cadência de bateria poderosíssima. E é assim que a gente gosta com muita emoção. Estamos diante das duas mulheres mais bonitas dessa nação. Quem será que leva a coroa? Quem será a Miss Brasil Be Emotion 2016? Será a Miss Rio Grande do Norte? Ou será a Miss Paraná? O que a torcida fala? Senhoras e senhores. A Miss Brasil Be Emotion 2016. É a Miss Paraná. E a nossa Miss Brasil 2015, Martina Brandt, traz a faixa. E aí está a nossa Miss Brasil Be Emotion 2016. E a tão sonhada coroa. Festa no Paraná. Festa no Paraná. Festa no Brasil, dessa mulher que vai representar o nosso país no Miss Universo 2016. Linda. 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 Parabéns e muito sucesso. Parabéns a todas as candidatas. Foi uma linda noite. Parabéns a Miss Brasil. Comemore muito. Olha, eu me senti muito honrado em mais uma vez vivenciar isso tudo com vocês. Muito obrigado a João Apolinário, Rogério Nogueira, Karina Des por toda a confiança, todo o profissionalismo. E valeu, Tani. Obrigado. Obrigado a toda a equipe. Obrigada, Cássio. Mais uma noite, né? Onde a beleza despertou todos os nossos sentidos. Boa sorte, Miss Brasil Be Emotion 2016. Que você faça um lindo reinado. Representa mesmo o nosso país com muito orgulho. Obrigada por essa experiência. Eu me diverti muito com você, Cássio. Foi um grande prazer. Boa noite a todos. E até o próximo Miss Brasil Be Emotion. Boa noite.